O canal Educa Chico Boa tarde, eu vou estar apresentando a experiência de voluntariado na Resex Marinha de Soura e baseada no programa de voluntariado do ICM-Bio. Eu trabalhei durante quatro anos no núcleo de gestão integrada, a gente tinha sete unidades de conservação com equipes pequenas, mas que conseguiram se integrar em algumas agendas. E quando eu saí para a Resex Marinha de Soura, eu cheguei lá, éramos uma equipe de quatro pessoas e em dois meses viramos uma equipe de duas pessoas. Então eu saí de uma unidade que tinha uma equipe ampliada, além da minha equipe, para uma unidade que muito rapidamente viramos duas pessoas e a gente se deparou mais profundamente com um problema que a gente já lida cotidianamente, todas as unidades, que é a dificuldade de recurso humano. Então é uma experiência que começou no passado, eu estou na unidade há um ano e dois meses, então é uma experiência nova, a gente está vivenciando ela agora. Só para contextualizar, que eu não sei se o pessoal conhece, a Resex Marinha de Soura está na Ilha do Marajó, a gente está ali na Foz do Rio Amazonas, no estado do Pará, e a gente fica bem na parte marinha da Ilha do Marajó. É uma unidade relativamente isolada, a gente não tem outras unidades próximas, quem a gente tem mais próximo é a CR em Belém. Então vamos lá. Só para mostrar um pouco mais do mapa, a Resex Marinha de Soura pega todo o litoral do município de Soura e tem uma área descontínua de águas internas. Bom, contexto de gestão, éramos dois analistas ambientais com, nem preciso ler, todas as demandas que todas as unidades têm, monitoramento, parte de proteção, educação ambiental, implementação de políticas públicas, a parte administrativa, atendimento ao público, e diante de todas essas demandas, o gestor fica enlouquecido, sem saber o que fazer. Com um milhão de demandas, todas são prioritárias e emergenciais, e afetam diretamente a vida de várias pessoas, principalmente se tratando de uma Resex, e a gente fica numa situação querendo atirar para todos os lados. Diante desse contexto, como dá conta das demandas de implementação da unidade? A gente começou a pensar em como potencializar os nossos recursos humanos, e veio a proposta de tentar implementar o programa de voluntariado na Resex, ampliando aí nossos potenciais. Então, os objetivos eram ampliar as possibilidades de gestão a partir do envolvimento da sociedade civil, desenvolver projetos e atividades que não seriam possíveis de desenvolver no nosso contexto só duas pessoas na unidade, e ampliar o próprio sentimento de pertencimento da sociedade em relação ao território, valorizar a cultura, a diversidade ambiental, e trazer para o pessoal a visualização da importância da unidade na manutenção dos recursos ambientais. Então, era esse o objetivo principal da gente no programa. Como a gente fez isso? Começamos com o primeiro passo, que é identificar um público, parceiros, para viabilizar a mobilização de voluntariado. Porque não adianta você aderir ao programa de voluntariado se você não tem o foco de onde você vai estar mobilizando esse recurso. Então, a gente tem lá, muito próximo, duas universidades, a Universidade Federal do Pará e a Estadual, e foram nossos focos iniciais de mobilização de voluntariados. Fizemos o processo de adesão da unidade ao programa de voluntariado oficial do ICMBio, que é uma série de documentação, são poucas unidades que fazem parte do programa, então, tem uma série de documentação que você tem que enviar. E começamos com uma experiência piloto. Vamos ver como é que isso vai se realizar na prática. Em julho do ano passado, a gente desenvolveu o projeto Praias de Soro, o nosso Paraíso Marajoara, que eu vou falar um pouco mais à frente, que tem o foco no ordenamento do uso público. É uma área muito turística na região. A partir da experiência piloto, avaliamos a experiência e o interesse dos participantes em continuar se envolvendo em atividades voluntárias na unidade. com a sinalização de que havia esse interesse da universidade e dos universitários, a gente começou a definir linhas de ação para poder estar focando o voluntariado, para não abrir o voluntariado de forma aleatória e a gente também continuar se vendo louco no meio de um monte de demanda de voluntários. Então, a gente focou em projetos de educação ambiental e monitoramento da biodiversidade e no desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, com a orientação e a própria orientação só da universidade, mesmo nas pesquisas na unidade. E aí partimos para a divulgação, mobilização do público, planejamento de cada projeto, orientação dos processos, porque cada projeto demandava da gente uma orientação. Resultados. O projeto Praes de Soury, que foi a nossa experiência piloto, é desenvolvido no mês de julho. Então, são diversas atividades planejadas conjuntamente com a universidade e que são executadas em sua grande maioria pelos próprios universitários. A gente fica como orientador, mas... Algumas fotos de atividades foram oficinas de vários temas. A gente trabalhou muito a cultura marajoara do carimbó, da cerâmica. Então, além dos voluntários, a gente conseguiu envolver uma série de associações locais que trabalham com essa parte cultural e de conservação. O projeto Manguesal, Conhecendo e Protegendo, que também nasceu no âmbito do voluntariado e tem foco na educação ambiental nas escolas, atendendo o quinto e sexto ano. É um projeto de interpretação ambiental. A gente faz uma palestra na sala de aula e depois leva os alunos para uma trilha dentro do Mangue que vai terminar em uma das principais praias da reserva. Também integralmente desenvolvido pelos voluntários. Desde a mobilização nas escolas, o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, até a implementação mesmo da trilha e da palestra. Algumas fotos também. Essa foi uma das placas que eles fizeram. Falta de recursos, as nossas placas ainda são em A4, mas a gente usa nas trilhas. São 12 placas, cada uma com uma espécie diferente. O projeto Mãos ao Lixo, que veio de uma demanda dos voluntários mesmos. Eles tinham uma ansiedade muito grande de tratar a questão do lixo na ilha. E aí surgiu essa proposta do projeto Mãos ao Lixo, que está focado nas comunidades. São três comunidades dentro da reserva. e nas associações que são ligadas ao público extrativista da reserva, mas que ficam no entorno. Então, é um trabalho de reflexão crítica acerca da problemática do lixo. E eles trabalham tanto com mutirão de coleta de lixo, palestras e oficinas de reciclagem. Esse projeto envolveu a associação de catadores de lixo de Soura. O projeto Jovens Protagonistas, que já vinha sendo desenvolvido na reserva. E a gente tinha um problema lá, que na verdade se tornou mais uma vertente do projeto, que o nosso foco eram os jovens. E quando a gente chegava para implementar o projeto, tinham sempre umas 30, 40 crianças pequenas. E a gente ficava sem saber como lidar com a criançada no meio dos jovens. Ficava uma disputa de atenções. E a partir do voluntariado, a gente conseguiu construir uma equipe para trabalhar paralelamente atividades com foco nas crianças. Então, eles foram integrados também ao projeto Jovens Protagonistas. Projetos de monitoramento. Foram definidas quatro linhas de monitoramento. O monitoramento do lixo flúvio marinho, comunitário da pesca, monitoramento de encalhes de fauna e monitoramento do caranguejo-sá. Aqui também com orientação nossa, do ICMBio, da universidade e de outras instituições que trabalham lá na área. Cada um está num estado de implementação. Tem alguns que já estão mais evoluídos e outros que ainda estão começando a se estruturar. pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas, mas que a gente tem conseguido dialogar para poder focar melhor as pesquisas a partir das demandas e necessidades da unidade. Então, desde pesquisas ligadas à conservação, reprodução de tartaruga, educação ambiental, genética, etnobotânica. A principal parceira lá é a Universidade de Biologia. A gente tem uma equipe de letras também trabalhando junto. Mas é principalmente os alunos da Biologia. Desafios, né? A própria gestão do programa de voluntariado eu considero um dos principais desafios que a gente tem tido. Eu comecei a trabalhar mais próximo com o programa de voluntariado agora. Não sei exatamente como ele foi construído, mas ele tem algumas questões burocráticas que se tornam empecilhos. Em vez de ajudar, eles se tornam empecilhos. Então, a própria gestão do programa, ela, inclusive, não tem ninguém aqui. Eu já percebi ligado ao programa de voluntariado para ajudar, mas o programa de voluntariado no ICMBio, ele está meio perdido. Ele era gerido ali, ficava no âmbito da CGPRO. Continua, mas parece que a CGPRO já não está mais querendo assumir essa pauta porque ficou uma coisa muito ampla. Então, a gente está meio perdido na gestão do programa. A falta de recurso financeiro para as atividades, que deveria ser uma coisa focada dentro do programa, mesmo oficial, mas que não tem uma previsão de recurso orçamentário. A sobrecarga com a orientação dos projetos, que cada projeto gera mais demanda de orientação. Então, apesar de a gente estar conseguindo realizar projetos que não conseguiria sem o apoio do voluntariado, a gente está cotidianamente reunido com um voluntário em algumas ações indo junto com eles e somos duas pessoas. E uma outra dificuldade grande que é a instabilidade na participação dos voluntários. Alguns voluntários se comprometem mais forte e outros não. Então, muitas vezes a gente planeja e acha que vão ter 15 voluntários e chegam, tem três voluntários. E aí a gente se planejou para ter uma estrutura que acaba ficando complicada. Então, esse é um outro problema que a gente tem se deparado. Para fechar, o desafio é grande, mas a gente está se estruturando agora no início de 2014. A gente fez uma reunião de planejamento, a gente abriu um novo período de inscrição para voluntariado dentro de cada linha temática dessa que foi desenhada. E a gente teve no total de linhas temáticas 92 inscrições. Fizemos uma reunião inicial de planejamento de cada linha temática, definindo o papel de cada voluntário, carga horária, né? Então, fazendo o plano de ação do projeto e definindo o plano de trabalho de cada voluntário. E a gente estruturou uma sala no nosso escritório com computador, acesso à internet, para ficar para os voluntários usarem. Eles usam a estrutura da universidade, mas cada vez mais eles têm estado presencialmente no escritório, trabalhando lá junto com a gente. E no projeto piloto, em 2013, a gente conseguiu sentar para dialogar com 13 instituições. A gente conseguiu envolver 13 instituições, além da gente, o que demonstrou para a gente o potencial de mobilização que o voluntariado pode ter na região. Então, é um resultado também que a gente tem trazido. E é isso, gente. Pointos dos... Obrigada. Aplausos 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 O canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto